Tu tá dando tchau pra chica d'água, hein? Diz que vai pagar a cor pra ela, se ela não rende... Tem amarela aí, cabrudo? Mariola. Hein? Não, ele já comprou, tem mariola e lanche, ele tem ali já. Já comprou. Não, você tem mariola e lanche, nem vete. Olha aqui a mariola, leva duas dessas. Não, opa. Eu vou levar duas dessas. Não. Vou levar duas dessas. Não, opa. Não. Só duas. Só duas? Vou dar a capinha, vê se eu levo. Pera aí. Só não tem bebida aí. Ele já ganhou a mariola, já. Pronto, mata-fome pode. Ó, galera, ele já ganhou uma mariola, então aqui só vai duas, ó. Pega isso. Ó, e ele pega logo duas mata-fome também, ó. Só tem a bebida, hein? Hein? Não, não? Olha o dedinho. Só tem a bebida, cara. Ó, bicho, se não tiver controle de tudo, pelo amor de Deus, viu isso? Só tem a bebida, hein? Cabelo, agora os peixes tão grandes. Já deve tá dando meio quilo já, mano. E pariu, isso? Tá desolvando, né? Um peixe pariu. Poxa, bicho. Um monte de peixinho latinha, ó. Porque vai... Tem um prazo, né? Sim. Tá com quatro meses. Tá com 176 dias. Então já tá com mais de... É. Quando passar 16 meses, parece que ele... Ele desova. Poxa, bicho. Tem um prazo. Cadê, cara? A bebida tá aqui. Bora lá. Vamos pro jogo amanhã? Vamos ou não vamos? Levo eu. Você não dá pra tabrai, não? Não, nós vamos. Olha, você tá dando tabrai hoje, hein? Vou dar um pro jogo amanhã. Vai ser tudo, tomar banho, vai pra nós ir. Você levou eu. É pra... É pra ir? Vamos no carro difícil, é? É no carro difícil. É ou não é? Nós vamos. Pia, ela tá querendo dar trabalho, né, bicho? Nós vamos, né? Tá viciada agora em ir pro jogo. Agora deu bom pra eu. Vim da veimeia. Vim da veimeia. Vim da amarela, só não tem gravada. Vim da veimeia. Vim da veimeia? Da veimeia? E qual é a bebida veimeia que tem? Vim da amarela. Vim da veimeia. Essa aqui, ó. Não pro jogo, nós vamos. É? Não pro jogo. Ó, eu não vou maicar nada. Não, nós vamos, né? Agora ele se aviciou em me maicar pra escolar. Agora deu bom pra eu. Aqui, só. Tá onde é, cara? É, é leite. É? É leite. Que coisa é essa, cabrinho? Tá aqui, hein? É R$4,50. E é? Vem da amarela? Vem da amarela. R$4,50? É. Não, você vai pagar. Eu vou dar a tipoca, você. Cadê a tipoca, hein, cabrinho? O cabrinho passa esse meu vídeo. Acerto. Você tava no jogo domingo, né? Tá, o nome do jogo, né? Eu vi. Cadê, cabrinho, a tipoca? Quanto é um pacote pra fazer? Um pacote desse? Ele vai R$5,00. Mas vamos dar um pacote de pacote hoje. R$5,00. Patrocina aí de Cabeludo da Bodega. Canal Cabeludo da Bodega. Deixa eu levar aqui. Deixa eu levar aqui. Aí é R$5,20. Hã? Se você tiver dinheiro, leva, né? Se tiver dinheiro, leva. Não botaram dinheiro pra você? Então, leve. Pode pegar. É. Você tem dinheiro. Pegue. Eu levo aqui. Vou levar um pacote. Vou levar um pacote, olha. Deixa. Essa aqui vai. Tá fazendo a feira o cara lambida. Ela não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro. Esse não tá gelado não ainda. Olha lá, cara. Não. Prova. Essa é uma prova. Vamos lá pro jogo, né? Vamos lá pro jogo, mãe. É pra ir pro jogo, meu filho? Você levou eu? Levo ou não levo? É... É pra lá de bom conselho ou pra lá de saló lá? De bom conselho e pra cá. É aqui no canto que nós fumamos. No canto que nós fumamos? Sim. É no canto que nós fumamos. É no canto. Tu vai ver eu. Hein? Tu vai ver eu. É não, é pra cá, cara lambida. Tu vai ver eu. Vai ver eu. Vai ver eu. Vai ver eu. Vai ser fora de novo. É, vai ser fora de novo. Ele tá marcando até eu dizer que nós vamos. Olha. Essa aí. É. Ô, cara lambida. Oi. Chega pagar a conta, vi. Pagar o quê? A conta de quê? Pagar 50 do Guaraná. A conta de quê? A conta de quê, cara? A conta de quê, cara? Olha aqui, ó. Olha, Cabrinha. Quem? Só quer isso, Cabrinha. Só quer isso, Cabrinha. Só quer isso, Cabrinha. Só quer isso, Cabrinha. 20 e 10. 20 reais. 20 reais, Cabrinha. 20 reais por vôo amanhã. Hein? Vamos por vôo. Você fica feliz? Nós vamos por vôo. Vamos ou não vamos? Olha onde vai que vai me pegar. Eu vou de meio dia pra tarde. Vai mesmo? Então nós vamos por vôo. Olha, tu tava tentando até eu dizer que vou mais tu, né bicho? Pô, eu vou quieto mais tu. Olha, eu não vou marcar nada com você. Nós vamos, né? Você tá com menos ruído. Vai ver o mesmo tarde. Hein? Tu vai ver eu. Vou ou não vou? Nós vamos. Vixe, mano. Ah, esse aqui é seu guardeiro. E a amarela, bota uma amarela lá. Sobrou dinheiro ainda, cara lambida, olha. Sobrou dinheiro ainda. Guarda direito, hum? Velho. Vamos demorar um pouquinho aqui, né? Hein? Demora ou não demora? Pô, tu vai ver amanhã. Tu vai ver amanhã. É pra ir ver tu? Nós vamos, né? Agora deu bom pra eu. Nós vamos na cabelo. E você ainda contou uma história em vez, Cabrinha? Como? Conta uma história aí, cara lambida. Conta uma história aí. Conta uma história aí. Conta uma história. Tá bom de história ainda? Tô. Tinha um nome? Um nome? Diz aí. Tinha um nome? Diz aí. Olha, não quer contar a história não hoje. Nós estávamos lá em Luiz's, no restaurante Oliveira Grill. Em Yatinha. Hum. Foi bom que só a fera. E ele já é amigo antigo de Francisco Luiz. Olha que beleza. Bora, cara lambida. Vamos demora um pouco. 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 Demora um pouco amanhã. Vamos ou não vamos? Tu leva ele amanhã. Vai levar, meu filho. Tu vai ver que horas. É pra te levar de todo jeito. Tu leva ele pro voo. Agora deu bom. Agora deu bom. Tu vai ele na moto. Vou ou não vou? Tu vai ver que tarde, né? Vixe, mano. Tem que ir pro voo. Não é cabelo. Eu não vou marcar nada com você, cara. Pô, nós vamos. Pô, nós vamos de todo jeito. Agora deu bom. Feito o negócio. Tu desce quanto na bolsa, Francisco? Vinte e cinco. A bolsa é vinte e cinco, a bolsa. Aí ele faz pra tu por vinte. Aí tu vai dar quanto? Vinte reais. Tá feito o negócio. Aí tu vai dar quanto? Cinco. Tu vai dar quanto na bolsa? Vinte. Vinte. Toma. O que vai fazer? Vai fazer. Agora mudou, né? Vai fazer. Tu vai dar quanto na bolsa? Vou levar a bolsa. Tu vai dar quanto na bolsa? Vinte. Vinte? Eita, velho. Acertou. É de vinte e cinco. Ó, de vinte e cinco, ó. É só um. Só isso. Aí eu vou dar o troco. Eu levo. Saiu por vinte reais a bolsa de couro, ó. A pochete. Eu vendi a semana. Eu levo. Caiu o dinheiro. Caiu o teu dinheiro. Já guarda dentro aí, Carolambi. Eu levo. Eu levo. Eu levo. Bota nele, cabelo. Aí, mande ele já ir com a pochete, já. Bonitona aí. Levo eu pro jogo, Alain. É? Levo eu pro jogo. Você vai ver amanhã. Você é besta? Não, você vai ver amanhã. Olha. Vou ou não vou? Vá. Sei não. Vai ver. Vai ver amanhã. Tu quer que eu diga que vá? Vai amanhã ver eu, né? Ó, Francisco. O cabelo, só tinha essa. Mais trinta. Só tinha essa. Só tinha essa. Só tinha essa. Só tinha essa. Tá aqui dentro, ó. Só tinha essa. Só tinha essa e tu quer mais, é? Bota em tu, Carola. Bota na cintura agora. Bota na cintura. Vê se cabe. Ele quer ir de lado, que nem o camelô de São Paulo, é? Vou dar uma linha preta pra você. Vai me dar duas, é? Ou já é uma? Deixa eu ver e ele vai com a bolsa de lado, olha. E é os gambistas, é? O bicho é gambista, hein? Então bicho malandro, né? Mais uma. Vai me dar outra. Só tinha essa bolsa, cabe. Ganhou duas linhas ainda de brinde, foi? Só tinha essa. Só tinha essa. Ganha pacote de pipoca, ganha... Ganha linha do cabelo da bodega, olha. Que real. Muito legal, pô. Olha, igual essa vaquinha. Não, tu leva lá pro jogo? É? Tu leva pro jogo? Leva ou não leva? Sim. Tu leva eu pro jogo? Leva ou não leva? Guarda a bolsa com seu dinheiro, viu? É. Olha o jeito que ele pendura a bolsa, olha. Um dia saiu por quê, hein? Vendeu porque tu queria comprar. Eu queria comprar pra cargar dinheiro, né? Olha, o jeito, olha. Bicho malandro. Vamos sentar essa aqui. Quer sentar? Sente, meu filho. Amor, tá vindo pro jogo? Tu tá com malandragem, né, Francisco? Não, por jogo, né? Eu tô vendo que você tá com malandragem, hein? Não, por jogo, né? É pra ir, meu filho. É. Vamos ou não vamos? Por jogo, né? Tá longe lá, não ajuda só. Tá o quê? Olha que o pão tá eu, Paulo. Olha que o pão tá eu. Sim. Então, o jeito pergunta. Então, o jeito pergunta. Pra Paulinho comprar pra ele. Vixe Maria. Como eu tirar aqui, tá vendo? Tá aí, senhorinha. Tá aí, né? Cabe demais. Cabe muito, hein? É nova a cabeça. É nova. Tem que comprar um sapão. Pode ir lá com o papai não, sapão, não é pra eu não. O Paulo tem dinheiro? É. Ó, galera, aqui é a Serrinha da Prata, ó. A Serrinha da Prata. É. É. Vamos subir, cara lambida. Tá ligado a uma ambulância descendo. Pode arrumar pro fogo amanhã, vai? Pode arrumar pro fogo amanhã, vai? Pode arrumar pro fogo amanhã, vai? Tu leva? Vai, vamo. Tu só espera eu ligar esse daqui. Mas eu apontando pra tu, tu já pergunta, né? Não, mano. Não, mano. Pra quem é, tu? Esse carro é malandro. Esse carro é malandro. Esse carro é malandro. E aí, aí, aí. Tá nada. Quem gosta é ir pros cantos. Virou. Ó a pinha. Aqui é o movimento da rua, ó. Serrinha da Prata aí, ó. Bora lá, cara lambida. Demorar mais um pouquinho. Demorar mais um pouquinho. Vai, Paulinho. Tá falando pra eu? Tem dinheiro? Até Paulinho assiste nós na banda cara lambida. Ah, não assiste nós, né? O forró é grande, hein, Paulinho? O forró é grande. O forró é grande. O forró é grande. O forró é da férias. Sim. Ah, foi no dia da feira. Foi. Ali foi bom demais. Só que a feira de salão agora tá desanimada, viu? Foi mó de coroca virar e desmantelou tudo. É ali, é. Mas se Deus quiser, logo, logo bota de novo a animação, né? O nordestino gosta da animação, né? Pois é. Ó a preocupação do cabeça branca. O que é que foi pro vulgo isso? Vai me ver? Vou ou não vou? Vou. Bora, cara lambida. É, quero. Oi. Vamos descer, meu filho? Bora. Poxa, Siriri tá aí, não tá latindo com esse cachorro. Tá aí? Ó, galera, tem que descer e abrir a porta pro cara lambido, ó. Que nem madame, ó. Não sei não, hein? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Poxa, Siriri tá fazendo amizade, ó. Siriri é outro cachorzinho. Sai, meu irmão. Pia. Sai, Siriri. Sai, Siriri. Você animou quando viu o cara lambido, ó. Ah, mas tu veio pro vulgo, né? Sai, Siriri. Ah, mas tu veio pro vulgo. Quer ir pro vulgo, meu filho? Aqui, minha revista. Vem ver eu pro vulgo. E a revista ainda? Já tiro. Kiri. Abaçando. É pra abrir? Ah, mas tu veio amanhã. Olha a sua revista aí. Mãe, tu vim ver o que horas? É pra vim ou vim tu mesmo? Vim de tarde, que eu tomo banho e nós vamos pro vulgo. Pra vim de tarde, é? Tu vem? Vem ou não vem? Vem, né? Vixe Maria. Vixe Maria. Cê tá doidinho. Me chataí, Lucinha. Me chataí. Me chataí. Ô cara lambida. É? Você gostou do passeio? Gostei. É pra vim de noite, de novo. É pra vim de noite, de novo. É pra vim pro vulgo, vixe? E você tá viciado em sair, é? Tu vem, tu vem. Mas você vai perder esse costumezinho? Pô, nós vamos. Hã? Nós vamos. Você escutou o que eu disse? Mas nós vamos pro vulgo. Nós vamos, né? A chave da casa do cara lambida, ó. Tá com Ana Lúcia Gilu. Tá cuidando da casa do cara lambida. Deixa o like aí, viu? O cara merece muito. Nota um milhão. Obrigado, mulher. Bora com a lambida. Amanhã você vem ver eu. Vem ou não vem? Vem. Tá que eu tomo banho, viu? É pra tu tomar banho e ir, é? Posso vir ver quando nós vamos. Aí mostra, né? Aí mostra, depois vai. É. Você vem mesmo. Olha o tanto de coisa que o cara lambida comprou. Você vem mesmo, Alan. Você vem mesmo. É pra vim, meu filho? É, posso vir. Então manda um abraço pro povo aí. Um abraço pro povo. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado vocês que assistiram nós nessa jornada aí, né, caramba? Vamos lavar minha casa. Não, tem que ir, rapaz. Amanhã tu vem ver eu, amanhã tu vem. Vem ou não vem? É. Valeu, caramba. Amanhã tu vem mesmo, Alan. Vem, é o jeito, Billy. Pode vir. Eu tomo banho, amanhã nós vamos. Toma. Amanhã você vem, viu? Tá. Até mais, viu? Até mais. Até mais você, galera. Fique com Deus. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O testado é aprovado, é gente da hora Os piu que ele vende é tão afinadinho Chama os bichinhos e eles não demoram Igual a lã dos piu no Brasil não tem Chama os navos, vem, briga e vão embora Serrinha da prata é ouro que brilha e sua família é churibó Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente, que faz distor Pra lã dos piu eu dou nota mil aqui no Brasil e também lá fora Se levanta cedo, muito animado, pra ir pra o Cerrado acordar o Rambu Toma seu café com sua rainha, desce e faz grota do Tapicuru Lá onde as pé roxo chegam mais perto e a lã faz sucesso Com esses nambus Pra falar de gente que faz história Me lembrei agora de João Martins Que foi um gigante, rimas e veste O maior sucesso passou pra mim Mota e Marconi cega a sua história Mas João foi embora A vida é mesmo assim